Jesus, o reino, o reino, o reino deste mundo, seguirão as tuas leis, os sinais da sua vida, mas te mostram cada vez, vencendo, vencendo. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo. Glória, 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 gl Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus.